Eu tenho aqui 450 gramas, depois que eu limpei, eu tirei as folhas e um pouquinho do miolo e eu higienizei bem, deixei de molho, passei a mão devagarinho, fiquei virando até ela ficar bem limpinha. Depois que eu retirei da água, eu sequei com um pano de prato, porque como eu vou passar azeite, se eu não tivesse secado, ia ficar difícil. Como eu comentei que vou servir com molhos, eu não vou colocar sal, porque senão ela vai ficar salgada e quando eu for acrescentar o meu molho para acompanhar os molhos, pode ser que fique um pouquinho demais. Mas eu vou usar páprica, porque eu quero dar um toque vermelhinho na minha couve-flor. Caso você não queira usar, não use. A quantidade não é muita, deu umas batidinhas, é só mesmo para pintar a nossa couve-flor e fazer com que ela fique com uma corzinha avermelhada ou quase que douradinha. Agora que eu já espalhei pela minha couve-flor toda, todos os floretes estão cobertos, eu vou besuntar com azeite. Eu tenho aqui um azeite que eu, depois que eu consumir o meu alho confitado, eu peguei o azeite, dei uma olhadinha na playlist confitados para a receita do alho, como também outros confitados, que eu adoro fazer, porque depois você ainda ganha de presente um azeite super aromatizado. Mas caso você não queira usar azeite, use a gordura de sua preferência. Eu não quero colocar muito azeite, mas eu quero colocar aos poucos, não só para ajudar a grudar a páprica melhor, como também dar um sabor extra à nossa couve-flor. Então, vou começar colocando fios aos pouquinhos e com um pincel de silicone, você coloca um pouquinho de azeite e dá uma espalhada assim, para que não fique muito encharcada, para não ficar até pesada. Nossa, até parece uma obra de arte tão linda que a minha couve-flor ficou. Como eu comentei, eu não coloquei muito azeite, tanto é, olha, se eu colocar o tabuleiro inclinado, vocês estão vendo que não tem azeite nenhum escorrendo. É só mesmo a quantidade necessária para ele dar uma penetrada e também para ajudar a espalhar a páprica, que está linda, né? Então, agora o que a gente vai fazer? Eu vou cobrir com papel alumínio. Agora é só levar a bichinha no forno e quando ela estiver pronta, eu volto. Após 50 minutos a 180 graus no meu forno elétrico, eu vou mostrar para vocês como é que eu gosto que fique a minha couve-flor. Eu prefiro que ela fique al dente. Então, com esse palitinho aqui, olha só, vai até o fim sem ter resistência alguma. Então, eu sei que está, olha, do jeito que eu gosto. Se você preferir que a sua couve-flor fique mais macia, aí é questão de gosto, você deixa mais tempo. Eu aguardei que ela ficasse em temperatura ambiente, mas também você pode servir quente ou até mesmo colocar na geladeira. Eu gosto de servir com este molho aqui, com esse molho gorgonzola, gorgonzola em temperatura ambiente. Como também eu gosto de servir com o molho pesto ou até mesmo com o molho tártaro. Dê uma olhadinha na playlist molhos, que você vai achar não só esses molhos, como outros também. Então, agora eu vou aqui. E aí Eu vou cortar ela ao meio, pra vocês verem como é que ela ficou. Olha só, ela está bem macia, mas como eu comentei, ela está ao dente. Agora, então, o meu molhinho gorgonzola, que eu preparei e deixei na geladeira, para que ele ficasse mais agradável, porque a gente está no calor. Mas, esse molho também fica muito bom, se você quiser, depois que você retirar do forno, você coloca por cima da sua couve-flor, coloca um pouco de queijo ralado, e deixa uns 5, 10 minutinhos, para que ele penetre e derreta o queijo. Ai, meu Deus! Tchau, 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 tchau.